É, não entrou não. Tá com problema então. Fala que eu tô live. Problema é aí, velho. Agora tá live, agora tá live. Boa, tá chupo. Ah, joga a próxima. Se quiser chamar o NG ruim aí. Chama o NG ruim aí. Entra aí, Kid. Maru não vai? Maru vai, você vai ficar quieto. Ele também. Eu não entendi, mas falta um, velho. Mas tá sobrando, velho. Que? Mas tá aqui. E aí Eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi, mas... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto